Morina de angola 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 O que é que ela deixa o chucalho, o chucalho que imagina? O que é que ela fica acreditando o peixe que eu trouxe de beguela? Será que ela tá no meio de feixe agregando o meu peixe antes de ir lá? Será que quando fica chocada, põe um par em que no seu chucalho? Será que depois ela volta a candela no lixo com a mirada? O que é que ela deixa o chucalho amarrando o beguelha? O que é que ela deixa o chucalho amarrando o beguelha? O que é que ela deixa o chucalho? O que é que ela deixa o chucalho amarrando o beguelha? É uma bichinha pra minha camarada Vem, 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 vem Malaiá, malaiá Malaiá, malaiá